E aí galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Pedro Maia e galera, no vídeo de hoje a gente vai jogar Bad Wars, galera, porque eles pediram muito pra gente jogar Bad Wars na última estreia. Mas enfim, galera, se vocês querem que a gente faça mais vídeos de Minecraft online, aproveita já, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra eles se perderem todas as notificações. E agora vamos nessa. Bom, galera, vamos entrar logo aqui no... Cadê? Bad Wars. Aqui também tem Skyblock, galera, se vocês quiserem a gente tem... Toma 2, 4 times 2. Mapa. Fui no mapa certo? Não sei, tomara que eu tenha ido. Será que eu fui no certo? Tô achando que eu fui no errado. Não, tô no certo, tá livre. Ok, galera, aqui estamos nós. Bom, já vamos pegar aqui o tijolinho pra comprar dos nossos itens, né? E 10. E aqui eu já pego o bloco, porque... Eita. Os blocos são caros, mas... Vamos comprar esse daqui pelo menos, sabe? Pra gente já dar uma protegida aqui na nossa cama. Agora que eu fiz o tijolinho verde... A cama tinha que ser verde, assim, eu acho, né? Eu super acho que tinha que ser verde. Oi, ok. Bom, meu amiguinho não está aqui. Bom que o tijolo fica todo pra mim. E a gente aqui, ó... Nossa, já tem o ferro aqui, já? Ok. Bom, vamos voltar aqui na loja, então. Ah, mas... A gente pode fazer uma espada de pedra aqui. E picareta. Então... Vou tentar equipar mais coisas, né? Nossa, agora que eu fiz a de... Agora que eu fiz a de madeira, dá pra fazer uma de pedra. Ok. Obrigado, jogo. Meu Deus, tá. Bom, já vou pegar os tijolos. Deixa eu ver. Vamos pra lá, que parece que tem muito ferro ali. Que é um dos spawns de ferro, né? E parece que eu fui solo, não fui dupla, não. Mas ok, bom. Vamos aqui comprar... Aqui, dois packs de bloco slime. E um set de armadura, peraí. Pra cá, pra cá. E pra cá. Pra gente comprar um set de armadura de... Corrente, né? É malha, né? Mas esse daqui tá corrente, então... Vamos confundir um pouquinho. Bom... Vamos logo fazer essa bridge. Aqui. 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 Sei que eu não sou muito bom em fazer bridge, galera. Mas pega leve comigo, viu? Tô agachando já, ok. Engraçado que eu não vejo, tipo, ninguém, cara. Tipo... Nenhuma atividade. Deve tá todo mundo se equipando, viu? Bom... Fazer o quê? Aqui. Então, os times são verde, laranja, roxo e vermelho. Nossa, não era, tipo, pra ser vermelho, azul, amarelo e verde, cara. Nossa. Deve ser o mapa, né? O mapa faz com que o negócio seja diferente. O mapa faz com que o negócio seja diferente. Me dê esse ferro. Nossa, 11 de ferro. Delícia. Pera aí. Pronto. Já peguei ferro pra caramba. E agora a gente pode ir lá pegar quanto ferro a gente quiser. A gente pode comprar pedra do End, né? Aqui. Duas Endstone. Pronto. Vou fazer logo a picareta de pedra também. Aqui, picareta e a de pedra. Ok. Endstone. Endstone. Por aqui pode ficar assim. Meu Deus. Eu vou fazer logo a picareta. Ah, galera Agora Eita, dropei aqui Se querer Agora vou pegar mais ferro aqui Já botamos em de stone Ah, aqui também Oi, nossa Ferro demais, que isso Que isso Ok Agora vamos lá, tem mais armadura Por mais, não, não tem mais armadura Por mais ferro Então tá na hora Pra gente ruxar nos caras, hein Ah, acabou que tem sim Mais gente, olha Vamos lá pro meio Então Porque lá que tem ouro E a gente consegue as armaduras, as coisas boas Com ouro, né Então Aqui temos 13 minutos Eu acho que eu fui no modo solo Sem querer Ou meu amigo Saiu da partida, viu Aqui tem modo solo Aqui, né Não sei nem como a pessoa faz isso Tem gente Tem gente vermelha Aqui também, olha Ah, isso eu já sabia, né Mas O cara vermelho Tava aqui também Pronto, só pra Me dar um pouco mais de segurança, né Aqui já não me dá segurança suficiente Spawner nível Ouro Ouro Bom Ouro demais Que isso, velho Ah, meu Deus Muito ouro Muito ouro Muito ouro Muito ouro Mais ouro Mais ouro Mais ouro Vem cá Yes Ok Foi O que eu acho que vou fazer Vou agachar e esperar ele chegar, mano Pensou, né Pensou que eu ia deixar você aqui Sem armadura, sem espada, nem nada Pegar o meu ouro Licença Vamos cá Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Pelo visto, ela não me notou Então a gente consegue aqui, ó Yes Yes Destruí a cama vermelha E ela se matou ali Então Beleza Sem cama pra você Tem mais ouro ainda Pra rachar aqui Eu que não sou boa Eu vou voltar pra minha base Que eu vou fazer A gente compra mais logo também Nossa, cara Meu Deus Já conseguimos quebrar uma cama Parece que eu fui sim No modo solo Olha Bom Ok, né E olha só Dá pra gente comprar O set de diamante Ok Vamos vestir esse set agora Dá pra gente comprar Arco e flecha também Mano Que legal, véi Bom Temos o set de diamante Armas Vamos lá Ah, por set de ferro A gente consegue a espada de ferro Não precisa nem gastar diamante Que bom Já tá bom demais Tá aqui E a gente compra arco E flechas Que beleza Agora a gente não perde mais Acabou pro resto, véi Tipo, dá pra gente ir ali, véi Na base do laranja Já pegar Que o cara laranja Tá aqui O cara laranja Vem vir laranjão Bora laranjão Volta aqui Volta aqui Nossa, que dinheiro horrível Tá Matei Ok Agora vamos logo pra Nossa, você fez uma ponte ferrada Jesus Ele foi lá imediatamente pegar tijolo A gente pode vir aqui Olha aí Já, olha De novo, de novo, de novo Olha, de novo, de novo De novo Morre, morre, morre Morre, morre Ok, ok Dá pra gente Meu Deus Vai, vai, vai Yes Quebrou uma outra cama dele Acho que ele não notou Que a cama dele foi destruída Ainda não Vem Meu Deus Não tá tão longe assim Galera, me desculpa aí A minha mira, viu Aí tu tá de sacanagem, né Que eu não vou te acertar, né Rapaz Nossa, ele desviou Que nem um monstro agora Ah, como se eu fosse até aí Mano Você morreu já, cara Só desiste logo Meu Deus Dá pra ser Eu tenho uma cama pra proteger Sabia? Dá pra você sair daí, mano Obrigado Tá mais perto aqui de mim Ok Foi, ok Minha cama está segura Não tem ninguém ali Dá pra gente ir lá e vencer o jogo Nossa, vai Em modo solo, mano Ok Bom Aqui era o vermelho Então aqui que é o Acabou que era dupla sim Olha Os caras estavam construindo até agora Jesus Mano, assim Não quero dizer nada não Mas eu acho que meio que acabou Pra vocês É, não dá a cara aí não Tem um arco, mano Eles estão em dupla Mas por que será que o resto estava sem dupla Estava tipo todo mundo sem dupla Mas por que será que o resto está sem dupla Sim Ok, valeu mano, valeu, valeu, acabou, 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 morreu, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? E era um modo de dupla, cara Mas por que eles não arriscaram, cara? Isso era aquela estrutura inteira Pra eles não caírem Ah, mano, meu Deus Ok Vamos jogar outra então, galera Então, galera, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de Bad Wars Se gostaram já, deixa o like, se inscreve no canal E clica no sino pra receber todas as notificações De vídeo novo Um beijo, um abraço e tchau